Adriana tem pressa. Sabe que o prazo para entregar a declaração do imposto de renda está correndo. Na universidade onde estuda, ela aproveita para tirar as dúvidas. Eu queria saber se a gente declara nossos filhos também. Eu tenho um filho de 13 anos e tenho um bebê de 6 meses. Eu queria saber se esse bebê de 6 meses também entra na declaração. Com pouco conhecimento de informática, a ajuda oferecida alivia na hora de preencher o documento. Porque gera muitas dúvidas na gente e as pessoas estando esclarecendo para a gente é importante. As pessoas a quem Adriana se refere são professores e estagiários do curso de ciências contábeis desta universidade carioca, que fazem parte dos chamados núcleos de apoio fiscal. O objetivo é também desafogar a Receita Federal, o autoatendimento da Receita Federal. E também passar para os nossos alunos o conhecimento de como isso funciona na prática. Então eles quando saírem para o mercado de trabalho, eles já vão estar treinados a fazer esse tipo de serviço para a população. O Baldina é uma das estagiárias do núcleo. Ela recebeu treinamentos virtuais e presenciais da Receita. Ela conta como os atendimentos são importantes para pessoas com baixa renda e dificuldade de acesso à internet. A Receita Federal o que ela faz? Ela encaminha para a gente, essas pessoas, para que a gente possa ajudá-los de forma a facilitar o atendimento para eles. Por exemplo, os idosos, eles têm muita dificuldade de acesso à internet, à informática. E ali nós vamos ter estudantes que com muita paciência vão dar orientações. E para a Receita Federal isso é muito importante, tendo em vista que os nossos centros de atendimento estão sempre superlotados. Atualmente a Receita Federal conta com o apoio de mais de 100 universidades brasileiras na área de ciências contábeis. O projeto foi tão bem sucedido que acabou ultrapassando as fronteiras do país. Hoje existem núcleos de apoio fiscal em nove países da América Latina, todos baseados no exemplo do Brasil. E para quem ainda tem dúvidas no preenchimento da declaração do imposto de renda, fica a dica. É um serviço que é rápido, não tem filas, portanto o aluno vai preencher a sua declaração, vai gerar, vai transmitir, vai imprimir, vai fazer o acompanhamento. Havendo necessidade de retificadora, retorne ao núcleo, ao NAF, para que esses alunos possam fazer a retificadora. E o acompanhamento dos procedimentos de malha. Então, esse é o ABC Casa Rúcleio. A TV Casa Rúcleio. A TV Casa Rúcleia.